Oi! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de vlog. Vamos passar o dia comigo hoje, gente? E tô aqui já no meu... não sei qual café do dia. Vocês sabem que eu amo café. E... já temperei frango, já botei roupa na máquina. Dei uma atençãozinha aqui pro filho e vamos seguir o dia, né? Como essa mãe, dona de casa, hoje, gente, eu tenho que comprar presente de aniversário pro marido, que faz aniversário essa semana, é taurino. E... tem a apresentação do dia das mães. Eu tenho um prazo pra hoje, que o cliente não entregou o documento ainda, ele precisa me entregar, me mandar, né? E... tem a apresentação do dia das mães, já falei? E tem mais umas coisas aqui pra fazer. Pra adiantar de serviço doméstico mesmo. Também quero comprar uns organizadores. Eu sempre começo o vlog em dias que eu quero abraçar o mundo, né? Vocês são assim também? Eu sou muito disso, tipo, de querer fazer várias coisas no dia e... Eu sei que eu não vou conseguir. Mas, mesmo assim, a gente tenta. E é isso. Vamos começar o dia. Hoje é 3 de maio. Quarta-feira. E muita coisa tá por vir. Mostrar o livro que eu tô lendo, que já é de praxe. Mostrar em todos os vlogs o livro da vez, né? Eu estou lendo esse aqui, ó. E viveram felizes para sempre, da Julia Quinn. Ele é meio que um resumão de todos os outros livros da série Bridgertons. Aquela série da Netflix. Eu li todos os livros. Agora tô no último. E aí tá fazendo um resumo de cada personagem depois que termina o livro, sabe? É bem legal. É gostosinho de ler. Não prende tanto a leitura. Mas, ainda assim, é bem legal. E conta no final, o último capítulo, é sobre a história da mãe deles, né? Com o pai. Então, ainda não cheguei nessa parte. Falta umas 80, 90 páginas pra eu terminar. Mas, acho que eu termino essa semana. E tô gostando. Não é um livro, assim, que... Meu Deus! Mas, eu tô gostando bastante. E é isso. Vou terminar meu café aqui. E acho que eu vou jogar uma água aqui na minha churrasqueira. Pra tirar o pó e tal. E aí, eu acho que logo em seguida eu tenho que pôr o almoço no fogo. E seguir com aquela rotina pré-levar o Bernardo na escola. Mas, vou mostrando. Fique aí comigo. E não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, caso tu tenha caído por aqui de paraquedas. Eu gravo um vlog de vez em quando. É uma rotina de uma mãe bem comum. Que advoga. Que tenta dar conta de tudo. E é isso. Beijo. Uma dica completamente aleatória. Pra não sujar muito a airfryer, gente. Sempre que eu vou usar, eu forro ela com papel alumínio. E aí, eu boto. E aí, quando eu tiro, óbvio que tem que lavar. Mas, não fica aquela sujeira, aquela gordura tão impregnada aqui. Que acaba dificultando, né? Aqui já tem um pouco pronto de coxinha da asa. E agora, eu vou assar esse resto aqui. Mas, agora, eu e o Bernardo já vamos almoçar. E isso aqui, eu faço almoço pra deixar pronto pro jantar, gente. Sou desse tipo. Gente, tô parada aqui no trânsito pra falar um pouquinho com vocês. Essa manhã foi muito corrida. E eu até não mostrei muito. Porque era um pouco do mais do mesmo, assim, né? Arrumando a casa. Eu tô aqui parada no carro, mas eu fico com o olho cá outro lá. Mesmo a minha cidade saindo pra cá. Quem já foi assaltado uma vez, sabe que a gente fica com trauma, né? E aí, deixei o Bernardo aqui na escola. Gente, é uma loucura. Ele é muito saudável. Ele é querido. Ele é obediente e tudo mais. Mas, olha, tem que ter muita paciência pra lidar com uma criança de 3 anos. E tu tem que fazer as coisas e tudo mais. E agora, eu tô indo pro centro, gente. Eu vou achar aqui, porque tá vendo, gente. E eu fico um pouco envergonhada. E agora, eu tô indo no centro. Uma, eu vou entregar a marmita pro meu marido. Porque ele acabou... Olha, a pessoa que fica olhando o meu professor. Ele foi pro trabalho e... Esqueceu, né? E aí, ele vai almoçar um pouco mais tarde. Tô levando agora a marmita pra ele. Vou comprar o presente dele. E vou numa loja de organização pra casa. E uma de decoração. Que amanhã é dia de faxina. E eu, gente, sou aquela que adoro enfeitar a casa e organizar a casa. Enfim, sou dessas. E vou levar vocês comigo nessas lojas pra mostrar. São um pouquinho diferentes o vlog hoje, né? Porque geralmente é muito mais do mesmo. Enfim, pra dar uma diversificada, eu vou mostrar isso. E agora, vou seguir aqui, que tô parada, numa rua. Que é razoavelmente tranquila, mas eu fico preocupada, né, gente? Bora lá. E aí, gente. 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 E aí Cheguei em casa, estou aqui tomando meu cafezinho. Daqui a pouco eu já tenho que sair de novo pra ir na apresentação de Dia das Mães. Essa semana eu nem consegui ir na academia, gente. Aí mostrei pra vocês o takezinho lá da loja de utilidade, da loja de decoração. Gente, é uma perdição, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito consumista. Eu adoro consumir, adoro fazer compra e etc. E gosto muito de enfeitar minha casa, gosto de me enfeitar, de arrumar. Deixar tudo bonito. A beleza é muito legal, né? É muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, meu Deus, que exagero, pra que gastar, né? Ai, meu Deus, pra que isso, pra que aquilo? Eu convivo com essas duas personalidades. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu sou muito disso. De tipo, ai meu Deus, eu quero deixar tudo bonito. Eu quero gastar, eu quero comprar, eu quero sair bonita. Deixar meu filho bonito, meu marido bonito. E deixar minha casa arrumada, bonita, decorada. Mas ao mesmo tempo, ai, pra que? E essas coisas de decoração, gente, é tudo muito caro. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, que foi quase nada, né? Minha vontade de trazer a loja, mas vem a voz da consciência. E eu também comprei um presente pro meu marido. Eu nem vou mostrar, porque ele vai ver o vídeo, né? E eu acho que esse vídeo vai antes do aniversário dele. E eu realmente gastei bastante. Porque ele não comprou roupa, gente. Ele não comprou roupa, sei lá, acho que mais de ano. Nem no Natal eu acho que ele comprou roupa. Só pra vocês terem noção. E aí eu comprei umas camisetas, uma camisa social, uma camisa polo. E, ai, gente. Muita gente mandou direct falando da minha manchinha, né? Que no último vlog tava bem aparente, machucado. Peraí que meu pai tá vindo aqui. Eu parei de gravar, assim, subitamente. Porque meu pai chegou aqui em casa. E aí fiquei conversando. Fiquei conversando horas de papo. Mas daqui a pouco eu vou mostrar o que eu comprei na rua. E agora, gente, deixa eu acender a luz aqui. Eu vou dar uma retocada na face. Agora eu vou entrar na escuridão. Peraí. Já me arrumei aqui. E agora eu vou sair pra lá na apresentação de Dia das Mães. Eu ia gravar um vídeo nesse inteirinho. Mas aí meu pai chegou, a gente ficou conversando. E no fim eu nem consegui mostrar minhas comprinhas. Mas tá tudo bem, faz parte, né? Essa adequação. E é isso. Com o olho meio vermelho, gente. Não sei se é a luz ou se é cansaço mesmo. Enfim. E aqui eu tinha tapado com maquiagem. Mas eu asei o nariz. Saiu ainda nada. Tô feliz, assim. Bora pra apresentação de Dia das Mães. Porque o coração já tá, assim, ansioso. Esse vlog, gente, tá meio confuso. Mas agora vamos para a apresentação de Dia das Mães. Acho que amanhã. Eu acho que vou estender esse vlog até amanhã, gente. O que vocês acham? Me contem aqui. Bora pra apresentação. Cheguei em casa, gente. E eu vou dar só uma pincelada no look. Porque vocês vejam o look no vídeo de looks da semana. Por isso que eu quase nunca mostro o meu look aqui nos vlogs. Porque vocês querem ver duas vezes, né? Enfim. Daí, gente. O pai do Bernardo tá em casa. Comi horrores, como vocês podem perceber. Eu sou uma pessoa que eu treino, mas também como. Fico igual uma condenada, né? O prato é de pedreiro. O coração é de mocinha. E comi horrores numa cafeteria. A gente saiu da apresentação. Foi pra tomar café. E aí, agora, vou mostrar o que eu comprei na loja de utilidades. Vou sentar aqui no tapete e vou mostrar. Pera aí. Ó. Na loja de utilidades, eu comprei essas cestinhas aqui pra organizar a minha dispensa. Porque tá precisando dar uma repaginada na organização da dispensa. Tem essas. Essas aqui, gente. Ui, meu Deus. Olha só como não tem muito parâmetro, né? Essa maior, ó. Aqui é a minha mão. Só que ela é mais larga, né? Essa aqui, ó. Minha mão fica fechada. E a mesma coisa de altura. Essa aqui foi R$15,00 cada. E essa aqui foi R$8,00 cada. Então, né? Uma diferença. Mas eu acho que já vai ser suficiente. Porque daí eu junto com as que eu tenho. E assim vai. E eu peguei também uma coisa que eu adoro ter. Que é tinta spray dourada, gente. Amo pra fazer meus DIY. Daí, na loja de decorações. Eu comprei plantinhas. Que eu amo. Esse aqui é um arranjinho que tava R$15,00. Ó, um verdinho. Peguei essa aqui. Que estava... Qual é o preço desse? R$25,00 essas rosinhas. Nossa, tem um cheiro mega forte, gente. E comprei esse castiçal. Aqui, ó. Gente, que ele foi R$50,00. Carinho, mas eu tava doida por um castiçal, gente. Umas coisas que a gente inventa na cabeça, né? Enfim. E eu adoro plástico bolha. Agora eu vou tomar um banho. Vou até fazer o meu self-care. E já nos falamos que eu ainda tenho mais... Eu ainda tenho um prazo pra hoje. Consegui o documento agora com o cliente. Eu tenho que protocolar a petição hoje. E aí, assim que eu protocolar... Não sei se eu vou encerrar o vlog. Se vocês vão ficar comigo até amanhã. Vamos ver. Vamos ver. Hoje, gente, eu não usei hidratante. Eu usei só esse olhinho aqui da Paixão. Ele tem um cheirinho até bem gostosinho. Não acho que exale muito. Nem que hidrate muito, tá? Mas, para dias que eu estou muito cansada e com muita preguiça, eu acabo recorrendo a ele. Eu acho que, para mim, os melhores olhos corporais são os da Johnson e Boticário e Natura. Esses da Paixão, gosto, porém não amo, tá? E de perfume, eu vou pegar um body splash. Eu vou usar, gente. Deixa eu olhar aqui. Eu vou usar... Esse aqui, ó. O Amber Romance. Eu gosto. Acho que vai combinar com esse cheirinho. Eu dou umas 20 borrifadas. Sei lá. Vou rir por tudo, gente. Ele tem um cheirinho bem gostoso de baunilha e bem cheirosinho. E agora eu vou lá para o escritório, fazer prazo e é isso. Vamos lá para o escritório comigo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto